A caixa de papelão que embalava um aparelho de TV vai se transformar numa praça com uma rua de cada lado, separadas por duas pistas. Para isso basta uma tinta à base d'água, tingida com bisnaga preta, e um pedacinho de fita adesiva. Ela vai ser dividida em quatro para ser a marcação do asfalto. Em volta de casa procuro pequenos arbustos que vão virar árvores no cenário. Na rua também encontro pedras de vários tamanhos. Vão ser as rochas da estrada. Dá para fazer pedras com quase tudo também. Isso que você está achando que é uma pedra, na verdade não é. É um pão de queijo como esse aqui que assou demais no forno, serve para comer. Aí o que eu fiz? Passei uma tinta nele e virou uma pedra. A praça está quase pronta, minúscula, no meio do quintal. Hora de colocar os carrinhos. Eu tenho uns trinta, que imitam várias marcas, modelos e épocas diferentes. Carrinhos perfeitos, perfeitos, perfeitos mesmo, custam acima de duzentos reais. Eu compro esses aqui na internet, em geral, por trinta reais. Ele abre as portinhas e tal, mas não tem aquela perfeição que os mais caros têm. Mas quebra um gado danado, assim, para compor o cenário, eles são muito bons. Levei os mais antigos para passear na Praça Cívica, no centro de Goiânia. Casam direitinho com os velhos prédios do começo da cidade. Também construí rodovias asfaltadas, retas e curvas, cercadas de rochedos. Aliás, rochedos feitos com o avesso de um saco de cimento. Já andamos por estradas poeirentas, tomadas de pedregulhos e perigo. Transportando a carga de uma obra imaginária. E a madeira na caçamba da caminhonete, são apenas espetinhos desses de assar carne, cortados em vários pedaços. Também já encaramos ralis, enfrentamos tempestades e atolamos na lama. Nessa fantasia, somos senhores do clima. Podemos mandar chover e parar de chover. Basta um spray qualquer desses de molhar planta. Também já sofremos o rigor do frio, com a neve cobrindo o cenário de branco. Pura farinha de trigo esparramada com uma peneira. Um cotonete é perfeito para imitar a marca deixada pelo limpador do para-brisa. E para simular uma tempestade, basta um sopro. Os carrinhos são réplicas de veículos de verdade e obedecem uma escala. Ou seja, reproduzem em uma proporção menor e exata os carros grandes. A caminhonete, por exemplo, está na escala 1 para 200. Significa que ela é 200 vezes menor do que a verdadeira. Na internet também comprei esses postes de alta tensão. Os fios são linhas de costura. Ainda encontrei esses outros de iluminação pública. Minha praça agora está pronta. Eu tenho alguns equipamentos profissionais de fotografia. Mas em geral, eu uso apenas a câmera do celular. E nem é o celular. É desses mais simples, mais comuns. E pela lente da câmera, vai passando a minha cidade. Eu não tive carrinhos na infância. Agora sou dono de frota. Tenho carro de luxo, de caga. Tenho caminhão e meu próprio ônibus. Viajo o mundo, invento paisagens. Crio minha própria rua. Planto árvores. Monto praças e estradas. E me permito o impossível. Voltar no tempo e ser menino outra vez.